Luiz, a gente tá vendo aí imagens agora, o momento em que um sujeito lá no bairro de Ser Rosado furta uma bicicleta. É uma cena simples de furto, mas é um crime, mas leva, chama atenção justamente essa questão deste tipo de veículo que vem sendo o alvo de vendidos. A gente tá vendo imagens pra quem tá acompanhando pelo YouTube, quem não está acompanhando pelo YouTube, de parecer uma oficina onde existe uma bicicleta na frente da oficina. O carro com o motor levantado, como se o mecânico estivesse consertando o carro e a bicicleta encostada assim na parede. Pois o vagabundo veio, pegou a bicicleta e saiu como se fosse dele. E foi embora, levando a bicicleta. Isso vem sendo um problema muito recorrente não somente em via pública, não somente em estabelecimentos comerciais. Já mostramos outras vezes aqui bicicletas que foram furtadas na frente de supermercados. Em condomínios principalmente, pra você ter ideia em um certo condomínio na Zona Sul, seis bicicletas foram furtadas e ninguém sabia quem era esse ladrão. E outra coisa, Sérgio. Só tem uma alternativa, as imagens do ladrão tá ali. Ou você sabe quem é e denuncia, ou não recupera mais. Porque a bicicleta, a moto ainda tem um rastreador, o carro tem um rastreador, mas a bicicleta saiu, não tem como você pegar mais, né? Porque não tem rastreador, não tem placa, né? Não tem placa. Então você ouve logo a cara do ladrão e denuncia pra polícia saber quem é um vizinho e denunciar e buscar, ou você perdeu a bicicleta de vez, né, não? É, e às vezes acontecem situações inusitadas, como por exemplo, como eu tava dizendo, em um condomínio na Zona Sul, as pessoas passaram a sentir falta das bicicletas que estavam sendo furtadas e passaram a querer saber quem tava furtando as bicicletas. E aí eu pergunto, e cadê as câmaras de um condomínio? Porque é um condomínio que não tem câmara, que não tem um controle, é difícil, né? O que foi que aconteceu? As pessoas, o caso da gerência, né, as pessoas responsáveis pelo condomínio... O síndico. O síndico foi atrás dessas imagens, porque existiam, existe ainda nesse condomínio um sistema de câmaras de segurança. O detalhe é que flagraram o momento em que a última bicicleta foi furtada. Quem era o ladrão? Um dos condôminos, imagine só. O próprio morador. Ah, ladrão. Quer dizer que o ladrão tava dentro do próprio condomínio. Dentro do próprio condomínio. É muita cara de pau, né, não? Ele estava já com pelo menos duas bicicletas no interior do apartamento dele, essa é a informação que nós temos. E foi preso, né, foi preso porque se ele furtou uma bicicleta, possivelmente, pelo menos a porcentagem de chance é muito grande ter sido autor do furto das outras cinco bicicletas. E de qualquer outra coisa que dê bobeira, um ladrão desse, deu qualquer bobeira, ele rouba qualquer coisa, né, Sérgio? É verdade. Não merece morar no condomínio. Tem uma lei do condomínio que uma pessoa que age assim pode ser até posto pra fora do condomínio, porque tira a tranquilidade do restante dos moradores, né? Existem algumas normas, né, dependendo do condomínio, que cada condomínio tem uma norma diferente, mas acredito que existe essa cláusula justamente pra poder deixar o morador mais tranquilo com relação à questão da segurança. Agora, essa imagem desse ladrão da bicicleta que tá aqui, olha, quem tá olhando no YouTube, 96FM Natal RN, olha a cara do mago, velho, você é vergonha, hein? Essa cara aqui, tem muita gente que sabe quem é. Eita, fulano, é filho de fulano, mora até onde? Denuncie 180 181 190 pra poder a polícia pegar pra acabar com isso, né, Sérgio?